Campeonato de Heavy Metal Machines com premiação, edição especial de Resident Evil, Call of Duty em outros cenários históricos e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Foi ontem mesmo que falamos sobre o Nintendo Switch precisar de Memory Cards. E agora, como se não bastasse essa notícia, o console irá ganhar uma linha de cartões de memória oficiais produzidas pela SanDisk. É mole? Serão lançadas em versões de 64 GB e 128 GB, contendo o logotipo do fabricante e ilustrações baseadas em séries como Zelda e Mario. A compra de um cartão de memória é quase uma obrigação para quem possui o console que possui somente 32 GB de armazenamento interno. Apesar das empresas confirmarem o lançamento para outubro deste ano, ainda não há informações do valor a ser cobrado. Já beiram duas décadas desde seu último lançamento em 2000 que a série Nightmare Creatures deu as suas caras. Mas adivinhem só, o título voltará como um reboot. Desenvolvido pela Albino Muse Games, o novo capítulo irá se inspirar nos jogos anteriores, mas contará uma história original que precede e sucede o que ocorreu nos mesmos. O anúncio também trouxe um teaser trailer que mostra o game ainda em processo inicial de desenvolvimento. A campanha já avisa que questões como músicas, efeitos sonoros e artes poderão mudar um bocado antes do lançamento final e que este material é apenas uma referência do que se pode esperar. A premissa é mostrar os ocorridos de antes e de depois de Nightmare Creatures, voltando com alguns personagens bem conhecidos pelos fãs, o que significa provavelmente Adam Crowley, o criador dos monstros, dando as caras para o player enfrentar. Que moda de remakes e reboots, hein? É novidade que não acaba mais. Atenção pilotos, a Hoplon irá promover um campeonato sul-americano de Heavy Metal Machines, com premiação dada de acordo com o número de times participantes. Será um torneio online aberto a todos os players de todos os países, não tendo limite de participantes, porém, a premiação dependerá justamente deste número. Se por um acaso a quantidade de inscritos não ultrapasse 40 times, a quantia não irá passar de 10 mil reais. Caso passe, pode chegar até 12 mil reais no total. As inscrições começam em 18 de setembro e vão até 7 de outubro, sendo necessário se juntar a uma equipe para participar. A fase classificatória começará em 8 de outubro com partidas definidas por sorteios, seguidas de três soldadas suíças baseadas no desempenho de cada equipe. As oito melhores equipes passarão para os playoffs, que passarão a ser disputadas em 15 de outubro por eliminação dupla. Aquele que perder ainda terá uma chance de voltar para a competição por repescagem. As finais com as três melhores equipes acontecem em 22 de outubro. Fica a dica para quem curte um campeonato e um dinheirinho a mais. Já sabemos que a Telltale Games é famosa por adaptar séries e quadrinhos para jogos, certo? E agora a nova empreitada do estúdio seria trazer para o meio dos games o seriado Black Mirror e dessa vez é aquele da Netflix mesmo. O diretor de comunicações da empresa, Job Stoffer, foi quem revelou. Ele alega ser um grande fã da série e que adoraria adaptá-la. Stoffer indicou também que tal fato depende do interesse de Charlie Brooker, criador da série, para uma adaptação ser feita. E aí, acham que poderia ser uma boa? É esperar para ver, não é mesmo, pessoal? Um anúncio fresquinho da Capcom saiu. Ele informa que será lançado Resident Evil 7 Gold Edition, um pacote especial do game que incluirá todos os DLCs. Além dos dois volumes da Band Footage, essa versão Gold trará também End of Zou, um DLC inédito que focará em Zou Baker. Este novo conteúdo será lançado individualmente, juntamente do gratuito Not a Hero, em 12 de dezembro. A edição japonesa do título terá a opção de jogar a versão original com censura e a internacional para maiores de 18 anos. No país, apenas o PlayStation 4 terá uma edição física. Resident Evil 7 Gold Edition lança no Brasil em 12 de dezembro para o PlayStation 4, Xbox One e PC. Já sabemos que Wolfenstein 2, The New Colossus, irá mostrar de uma forma bem satirizada os Estados Unidos 14 anos depois, com os nazistas tendo ganho a Segunda Guerra Mundial, e claro, que isso trará consequências a todo mundo. Desta vez, a Bethesda revelou um vídeo de bastidores falando sobre a trama do novo game, das construções e dos cenários, e claro, cenas do jogo. Confira aí que Wolfenstein 2, The New Colossus, lança em 27 de outubro para o Xbox One, PlayStation 4 e PC. Se você acha que já viu de tudo quanto é tipo de orc em Terra-média e Sombras da Guerra, acredite que tem muito mais. O novo trailer revelado mostra orcs ninjas. A tribo das trevas se trata de um grupo ágil, silencioso e muito letal. Será que eles falam I Need Healing também? Terra-média e Sombras da Guerra lança para o Xbox One, PC e PlayStation 4 em 10 de outubro. Mada-mada. Não tem nenhum ano que Final Fantasy XV lançou, e a sua equipe ainda trabalha para manter novos conteúdos do game. Porém, isso não quer dizer que o time não tenha outros projetos. O diretor Hajime Tabata comentou sobre os futuros planos do estúdio, revelando que o próximo jogo está sendo planejado para a próxima geração de consoles para supostos PlayStation 5 e Xbox 2, ou seja, qual diabos for o nome do novo X-Caixa. Agora, o que seria este game ainda é um grande mistério. Tabata não informou se será algo novo ou um possível Final Fantasy XVI, o que, querendo ou não, parece bem mais provável. Cada dia que se passa, um pouquinho mais de informações sobre Death Stranding é revelado. E dessa vez, Hideo Kojima deu uma empolgada no Twitter e falou bastante sobre a nova obra, respondendo aos fãs e dando muitos pitacos sobre a produção. Resumidamente, Kojima comparou a indústria cinematográfica com a de games, explicando que um jogo seria um corredor onde os players devem caminhar de acordo com o game design. Para o diretor, o gameplay deve ser pensado como várias frentes, não apenas físicas ou mecânicas de interação com o cenário, e que ações passivas são como as ativas. Em resumo, o processo é completamente diferente da produção de um filme. Sobre o lançamento, ainda é uma grande incógnita, mas até o momento, Kojima vem pavimentando um terreno pra lá de ambicioso. E se tratando dele, por mais que não demore, não dá pra esperar pouca coisa. Death Stranding ainda não tem previsão de lançamento. Call of Duty já explorou os cenários futuristas, está voltando a acontecer socialistas agora com o World War II, e ao que parece, irá permanecer assim. Ao menos foi o que o CEO, Eric Hitchberg, deu a entender que a franquia irá abordar mais cenários históricos em ocasiões futuras. O CEO afirmou que não pode revelar o que a empresa vem preparando para os próximos anos, porém, ele alegou que não veria isso como algo único, já que a Segunda Guerra Mundial e outros cenários mais amplos são territórios com muito conteúdo a ser explorado. De acordo com o executivo, a razão da Activision ter explorado situações de games futuristas. E recentemente, foram os players que ficaram cansados de games nesse estilo, pedindo mais jogos históricos. E claro, ele admitiu que a empresa pode ter apostado em games futuristas mais do que o necessário, fazendo uma referência clara em Infinity Warfare e seus baixos resultados. Seja como for, parece que este próximo Call of Duty, o World War 2, vem prometendo ser um jogo incrível. Agora, sobre o que será explorado no futuro, somente o tempo dirá. Galera, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar a Central, beleza? Estamos em diversas redes sociais como Facebook, Twitter, Discord e Instagram. É só checar a descrição deste vídeo para checar os links, fechou? Não se esqueça de clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload da Central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho